Olá pessoal, estamos aqui de novo na Rossi com mais uma série de lançamentos para vocês. Rifles da cima com gatilho eletrônico, série S. Aqui a gente tem o 506S, gatilho eletrônico com mosfet, possibilitando o uso de baterias mais fortes, tendo uma resposta mais rápida no gatilho, mais sensível, possibilitando um semi-automático mais rápido no jogo. Uma grande vantagem para jogos, uma grande vantagem. O rifle em si, nas questões técnicas de gearbox, continua com a mesma resistência, mesmas qualidades anteriores, porém com essa nova tecnologia para vocês. Vamos botar uma bateria aqui para a gente dar um exemplo. Vamos colocar uma 8.4, que vem de fábrica nela. Escutou o sinal sonoro, significa que a bateria está conectada. O rifle avisa para vocês. Vamos tirar o magazine aqui, vamos colocar o óculos por questão de segurança. E vamos observar a questão do gatilho semi-automático. Aqui se repara a sensibilidade que você tem no gatilho. A gente tem o primeiro estágio aqui, que a gente chama de curso morto por segurança, para o gatilho não se tornar muito sensível a qualquer apertado ele disparar, mas você vê a sensibilidade do gatilho lá no final. Possibilitando muito mais agilidade no jogo. E também para o pessoal que quer mais ainda agilidade, combinando com o gatilho eletrônico, pode usar baterias mais fortes, por exemplo, uma 9.6. Um sinalzinho sonoro. Vamos só dar uma ajeitada aqui. E ó, mesma coisa, um pouquinho mais rápido. E, além do que, podendo usar baterias mais fortes ainda. Também podendo usar a bateria de 11.1, tá pessoal? Que é uma bateria mais forte, ela já vem, esse gatilho eletrônico vem com o MOSFET, tá? Então, te possibilita o uso disso. Lembrando, só para respeitar as taxas de descarga das baterias, não usando acima de 25C, tá? Ó, vamos ver lá. Consegue-se bem. Dando um upgrade bem alto no seu equipamento. Equipamento robusto, simples, mas já com uma tecnologia bem avançada. Mais um lançamento da Rosa pra vocês. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Valeu e até a próxima.